Todo dia acordo cedo, moro longe do emprego Quando volto do serviço, quero meu sofá Tá sempre cheio a condução, eu passo o pano e zero o chão A outra vez defeito até onde não há Queria ver uma dama aqui no meu lugar Eu ia rir de me acabar Só vendo a patroinha aqui no meu lugar Botando a roupa pra quadrar Minha colega quis botar a pique no cabelo dela Gastou o extra que era da parcela As filhas da patroa, nozinha que é entusada Só sabem explorar, não vale nada Queria ver uma dama aqui no meu lugar Eu ia rir de me acabar Só vendo a cantora aqui no meu lugar Tirando a mesa pro jantar